Nas costas dele, ó, é que eu já jogo com uma perna Ó, galera, eu vou mostrar aqui mais um lado do patabonho, ó Todas as vezes você chega nessa posição Aqui fica difícil no pescoço Pra tem no pescoço Mas, nessa posição que eu vou mostrar hoje Você, ó, ganha aqui A mão do adversário, certo? Mas você vai fazer o que? Vai botar a mão aqui nas costas dele, ó É que eu já jogo com uma perna Já vou cair, ó A gente tem um braço dele, ó Aí daqui eu ajeito Sempre lembrando, não cruzo Só fecha aqui, ó Começa a perna e cai aqui dentro Só fechar Minha polegar Finaliza, entendeu? Ó, vai fazer mais uma vez O cara chegou aqui Sempre lembrar um detalhe pra quem pega as quatro apoias Joga o peso, sempre do pato do cara E se você quiser jogar aqui, ó Ele consegue ter o pato vivo ainda Pra repouso, ó, tal, ó Entendeu? Vem agotando por cima do quadril dele, ó Entra lá, gente, tá? Ó Ele não saiu, ó Tá travado E esse pé também Não deixa o pé daqui perto dele Aquele ponto que ele ia pegar, ó Pega lá Ó, por baixo, por baixo Queria botar até virar de frente E derrubar Entendeu? Então Trava aqui, ó Pé se... Lá atrás Deixa com ele do pé Que não vai conseguir pegar E o outro daquele apoio, né? E eu gosto de ficar assim Eu gosto de ficar com o outro apoio No joelho do chão Aqui no pé dele Que ela não consegue embarcar Tem um zero Às vezes, se você deixa aqui folgado Dá pra rolar pra frente Ó O cara sai E já Ver a porção Então O outro rapaz aqui, ó Ele fica muito sem o que você vai fazer Aqui, ó Pega as costas Posso empurrar o lojinho Mas é que eu vou chamar o meu locker Posso aqui, ó Joga a pressão Nas costas dele, ó Joga a perna dentro Vou puxando o braço Se cai um pouquinho Se cai um pouco Engaixado Vai chegar na perna até Isso aí Aí é só pegar o polegar, ó Vai ligar, né? Finaliza Valeu